Cristina Nascimento O desafio foi lançado há alguns dias, mas a resposta tem sido boa. A equipa de investigadores de Cambridge pede aos desmontários que através do site ou da aplicação para Android gravem o som da tosse, da voz e da respiração. Esperam com isso conseguir diagnosticar Covid-19. À medida que a doença vai avançando, a tosse torna-se mais desportiva. Alguns médicos já nos explicaram que é uma tosse sécula e conseguem acontecer. Portanto, a sessão, juntamente com a informação adicional sobre se tem ou não febre, será o suficiente para a ferida? Se a pessoa tem Covid-19, nesta altura a pandemia está a acontecer? Pietro Secuta é um dos investigadores desta equipa especialista em Machine Learning. Os dados são depois tratados com o algoritmo informático que permitirá fazer o diagnóstico. O projeto ainda está em fase de reunir dados e depois terá de existir validação clínica. Se tudo correr bem, você esteja pronta daqui a três meses. Em muitos destes projetos, a tecnologia é simples, mas em muitas circunstâncias normais, o ensaio clínico deste género e a avaliação legal poderia levar muitos meses. Mas nós esperamos que isto possa ser considerado interessante e que seja recurso, porque temos interesse em fazer as coisas bem e rápido. Diria que dá melhor das fotos daqui a dois ou três meses. Pietro Secuta garante que, se forem bem sucedidos, as vantagens serão muitas ao nível dos recursos humanos e materiais. Nós temos vários objetivos. Um que seria muito útil é ter um diagnóstico precoce, as arugaturas, testes genéticos, os caros. Outra coisa que é muito importante para os serviços de saúde é conseguir distinguir quais são as pessoas que precisam ficar em casa, naquelas que precisam ser de uma situação. Os interessados em participar podem descarregar a aplicação para Android COVID-19 Sounds ou ir ao site da COVID-19 Sounds da Universidade de Cambridge. Mas já são então a importância do som narrado e também no diagnóstico da COVID-19, uma reportagem da Cristina Nascimento. Outra coisa que é muito importante para os serviços de saúde. Outra coisa que é muito importante para os serviços de saúde.